E aí galera, meu nome é Ismael Lessa e esse é o Diário Planemauta. E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o Ismael mesmo e eu tenho 23 anos e sou morador aqui do Rio de Janeiro. Eu vou contar um pouquinho da minha história de vida, da minha história do Magic pra vocês, pra depois a gente trocar uma ideia sobre a parte do porquê do vídeo, né? Pra quem não sabe, eu jogo Magic faz dois anos, eu comecei a jogar Magic no lançamento de... M15. Logo depois, assim, eu conheci o Magic no lançamento de Jordan e Tonics, comecei a trabalhar numa loja e como o pessoal só jogava isso, eu resolvi começar a jogar, comecei no lançamento de M15 e gostei pra caramba, nunca mais parei de jogar, tenho jogado desde então. E eu ouvi muita gente falar que Magic não era pra gente como eu, que Magic não era pra gente que não tem grana, que Magic não era pra gente que não é inteligente. e eu fiquei meio desanimado no começo com aquilo e tudo mais, não lidava muito bem com esse tipo de crítica, mas eu resolvi tentar e hoje eu tô aqui pra provar pras pessoas que com esforço a gente consegue tudo, sabe? A maioria dessas pessoas que viviam repetindo pra gente que a gente não... Eu e os meus amigos, né? Que a gente nunca ia se dar bem, porque a gente não ia ter dinheiro pra comprar as cartas, que a gente nunca ia ser inteligente o suficiente pra ganhar um torneio, pra se tornar um jogador bom, pra conseguir alcançar o cenário competitivo. E aqui tô eu, consegui fazer uns bons resultados esse ano, no começo do ano eu fiz top 8 no circuito Liga Magic, que é a maior liga de Magic aqui do Brasil. Agora eu cheguei na final, inclusive, perdi na final, pro Gabriel, um abraço aí. Agora em agosto, em julho, não lembro direito, acho que foi esse mês, a gente jogou o segundo final do circuito Liga Magic, né? Que eles fazem duas vezes ao ano. E eu consegui fazer o outro top 8, perdendo dessa vez logo na primeira, porque draft definitivamente não é a minha praia. E depois de 10 PPTQs entrando no top 8 e não conseguindo uma vaga, por fim eu fui levado até o RPTQ. Aconteceu agora em agosto, na Academia de Jogos em São Paulo, e eu consegui ganhar lá o top 8, entrei pro top 8 e consegui a minha vitória, e eu vou pro Pro Tour, quer dizer, eu acho que eu vou pro Pro Tour, eu tô aqui pra isso, só pra mostrar pra vocês aqui rapidão, ó. A gente ganha isso aqui, lá, é muito foda, sabe? Tipo, é uma carta muito bacana, eu não sei nem se eu posso mostrar, mas eu vou tentar, olha, super legal. E exatamente, eu ganhei a minha vaga pro Pro Tour, só que paralelamente a toda essa história, é como eu havia dito, eu sou morador de uma favela do Rio de Janeiro, a minha família não tem grana, eu faço faculdade, eu faço uma faculdade particular aqui no Rio de Janeiro, eu sou bolsista, então é horário integral, e eu me dedico aos estudos, porque eu acho que a gente precisa do conhecimento pra ser alguém na vida, então eu não tenho fonte de renda, eu jogo competitivamente Dota 2 e Magic, mas não são fontes de renda o suficiente pra que consigam custear os gastos dessa viagem, que são passaporte, visto, e algumas outras coisinhas, tipo alimentação lá no lugar do evento. Então eu resolvi fazer uma vaquia online, resolvi pedir pro cenário nacional de Magic, quem tiver interessado, quem achar que é uma boa, me ajudar a ir pro Pro Tour, a gente tá montando essa campanha pra arrecadar fundos, pra que eu consiga sair da favela de Costa Barros aqui no Rio de Janeiro, pra ir representar o Brasil no Pro Tour do Havaí. Então se você de alguma forma se sentiu tocado, se de alguma forma você acha que pode ajudar, se você tá afim de contribuir pra que esse sonho aconteça, dá uma olhada aqui nos links, deve ter todas as descrições pra como você pode me ajudar, e eu seria eternamente grato pra sempre, assim, espero, vou me esforçar muito pra representar bem o Brasil. Eu aprendi na vida que existem dois momentos muito, assim, os mais importantes da vida do ser humano, né? Um é quando a gente nasce, e o outro é quando a gente descobre pra que nasceu. E eu acredito que eu tenha nascido pra jogar, competitivamente, não só o Magic, como o Dota, como o League of Legends. Então me ajude a conquistar esse sonho aí, e desde já um muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.